Na faixa roxa no último brasileiro, um dia ainda era faixa roxa Kino Cornelius. E o Seu Coenho foi o campeão na faixa preta no peso pesado. E a luta deles é parelha, isso mostra... Já vamos para quatro minutos de luta com total igualdade. Não conseguiu sobrepor o jogo do Kino, foi o Xande Ribeiro que começou puxando para a guarda. Então a guarda é realmente muito flexível, muito perigosa. Ela defensivamente é muito boa e volta e meia oferece um perigo aí nos ataques. Treze quilos de diferença. 20 segundos de restante com o Alexandre Ciccone com uma luta de um ponto de vantagem contra o Nikon Cornelius. Por virar na faixa preta, olhando para o passe. 5 segundos de restante. E aí está, placar mínimo nessa vitória de... O norte-americano, o que coloca o Alexandre Ciccone. Já mostra que é promissor e que vai fazer barulho aí no futuro. Apesar de perdendo a sua segunda luta aqui, endurecendo até agora.